Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o filo dos nematódeos, tá? Bom, os nematódeos, eles são vermes, tá? Vocês já viram que plateumintos são vermes, agora nós vamos estudar o filo dos nematódeos que também são vermes e o próximo filo que são dos anelídeos também são vermes. Então, são três filos de vermes, tá? Então, quais as características dos nematódeos? São vermes cilíndricos, lembra que o plateuminto tem o corpo achatado, então no nematódeo já mudou, então o formato do corpo dele é cilíndrico, tá? Ele tem o corpo liso e não tem segmentos, então eles não têm divisões. A simetria é bilateral, o sistema digestório é completo, ó, aqui já é outra novidade, porque esse é o primeiro filo que apresenta uma entrada e uma saída, então pode ser boca e anos, pode ser boca e cloaca, mas ele tem uma estrutura para entrada de alimento e uma estrutura para eliminação de restos, tá? Então é o primeiro filo que tem sistema digestório completo. A digestão é extracelular, ou seja, eles têm órgãos onde a digestão acontece lá dentro e não dentro da célula, por isso extracelular, ou seja, fora da célula, mas dentro de determinados órgãos, tá? São de vida livre, pode viver no solo, na água doce, na água salgada e tem os parasitas. A maioria dos representantes aqui dos nematódeos são parasitas, tá? E eles é que nós vamos estudar mais detalhadamente. A maioria dos representantes apresentam sexos separados e, além disso, eles têm dimorfismo sexual. O que significa isso? O macho é diferente da fêmea, tá? Eles apresentam fecundação interna e o desenvolvimento é indireto, ou seja, eles produzem larvas, né? A fêmea é sempre maior que o macho e ela tem ânus. O macho é sempre menor e ele possui cloaca. Então a diferença aqui é que pelo ânus saem só fezes, pela cloaca saem fezes e urina, tá? Então aqui tem, por exemplo, aqui tá o exemplo da lombriga, né? Mas os nematódeos, de maneira geral, são assim, as fêmeas maiores, os machos menores e ela tendo ânus e ele tendo cloaca. No caso aqui da lombriga, ele tem uma cloaca com umas espículas que ajudam a segurar a fêmea pra poder transferir o espermatozoide, né? No momento da cópula. A respiração é por difusão, tá? Então vai passar de célula pra célula, da onde tem mais oxigênio e pra onde tem menos. O sistema circulatório não tem ainda, então já lá no plateuminto não tinha um sistema circulatório e aqui continua não tendo. Então ainda não desenvolveu, tá? A respiração também continuou a mesma, por difusão. A excreção aqui é diferente. Ela acontece por células gigantes chamadas células em H ou tubos em H. Então são essas células aqui, ó. Então isso é uma célula gigante com o formato de um H, tá? Então por isso que fala tubo em H. E aqui é o poro excretor, que vocês viram lá no outro slide. Então por aqui é que vai sair os restos relacionados à excreção em termos de urina. Tudo bem? Tem linha lateral. Essa linha lateral, ela tem uma função mecanorreceptora. Ou seja, ele, com essa linha, eles percebem diferença de pressão, som e tem uma função semelhante à dos peixes, tá? O sistema nervoso, ele é formado por um anel nervoso anterior. Então um anel que circula bem na parte da frente, formando um gânglio. Por isso que se fala sistema nervoso ganglionar. Também apresenta um cordão nervoso dorsal e outro ventral. Então olha aqui. Esse é o gânglio nervoso, ele é um anel que circunda aqui, tá? Aqui tem um nervo dorsal, que é a parte das costas. Aqui tem um nervo ventral, que é a parte de baixo. Certo? Então esse é um sistema nervoso ganglionar. Essa é a linha lateral que eu falei pra vocês, que vai perceber diferença de pressão, som, que é semelhante ao do peixe. Então aqui mostrando a fêmea, que é maior que o macho, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês aqui, as espículas. Esse aqui é a fêmea e o macho da lombriga, né? E a boca aqui no caso dela, que é trilabiada. Ela tem esses três lábios, tá? Os nematódeos, eles não apresentam células com cílios e nem flagelos. Então até os espermatozoides vão se locomover por pseudótides. Lembra que são falsos pés, né? Então isso é uma característica que pra eles não existe em relação às células. Então eles não têm esses cílios e nem o flagelo, que é uma caldinha, né? Então acaba se locomovendo por pseudótides. Então agora vamos começar a falar sobre as verminoses. A ascaridíase é uma verminose que é causada pela lombriga. A lombriga, ela mede de 15 a 40 centímetros. Sempre os machos menores e quem alcança 40 centímetros, no caso, é a fêmea. Aqui tá a lombriga. Enterobiose é uma doença onde o causador é o oxiúrio. Ele mede de 1,5 a 2 centímetros. Sempre também a fêmea maior. Então aqui está o, aqui esse é o nome científico, enterobios herniculares, que é conhecido como o oxiúrio. A ansilostomose é o amarelão, tá? Ele mede o macho e a fêmea, né? De 0,8 a 1,8 centímetros. Também a fêmea maior. Aqui, pra vocês terem uma ideia e fazer uma comparação, pensa aí no tamanho da régua, né? Pra vocês conseguirem perceber a diferença de tamanho entre eles. Então aqui é o ansilostoma do denali, que é o que causa o amarelão no ser humano. E o necator americanos também. Então esses dois causam a ansilostomose, que é o amarelão, no ser humano. Eles têm uma pequena diferença, eles causam, provocam os mesmos sintomas, mas tem uma diferença aqui na boca. Então essa boca aqui é característica de ansilostoma. Ele tem uns dentículos aqui e que provoca sangramento e inclusive hemorragia e anemia na pessoa. A larva migrans cutânea é o bicho geográfico. Mede de 0,9 a 2 centímetros, tá? Também é um ansilostoma. Só que é um ansilostoma canino, no caso se a gente estiver falando do cão. E tem o ansilostoma brasiliensis, que é o do gato, mas quer dizer, eles são bem parecidos e causam a mesma coisa. E eles são conhecidos, esses ansilóstomos, por larva migrans, tá? Que no nosso caso é o bicho geográfico. Então se essa larva penetrar na gente, é o que provoca o bicho geográfico em nós. Se penetrar no cachorro, no gato, vai provocar o amarelão deles, tá? E a filariose, que é uma doença conhecida por elefantíase, que mede de 4 a 10 centímetros, tá? Fica alojada nos vasos linfáticos, que são vasos que ficam do lado dos nossos vasos sanguíneos. Então o verme fica nesses vasos. É, essa é a filari, tá? Então agora nós vamos falar detalhadamente cada uma das doenças. Então, ascaridíase. Então quem causa ascaridíase é o ascaris lombricóides. Tá? Esse é o nome científico, é a lombriga. É a mais comum das herminoses em todo o mundo. Atinge 25% da população mundial. Os sintomas são forte cólica intestinal, diarreia, náuseas, mudança brusca no apetite, asma, tosse e outros sinais que são semelhantes ao da pneumonia. Tem esse tipo de sintoma porque a larva atravessa o pulmão. Então por isso que, de repente, a pessoa até pensa que tá com pneumonia, tem os sintomas de pneumonia, mas na verdade é o caminho que a larva tá fazendo dentro do organismo. Então aqui tá o ciclo. Então vamos lá. Ó, o ovo, ele foi ingerido pela pessoa e ele tem o embrião dentro dele. Então ele tá descendo, tá? Aí ele vai chegar aqui no intestino. Então a larvinha vai sair do ovo lá no intestino e vai pro fígado. Ela passa pelo fígado, aí ela vai passar pelo coração, aí ela vai passar pelo pulmão, que foi isso que eu falei pra vocês, que aí a pessoa pode ter tosse e achar que tá com pneumonia. Aí ela vai subir pela traqueia e aí quando ela chegar aqui, ela vai ser engolida de novo. Não que ela vá pra boca, mas ela passa da traqueia pro esôfago. E aí ela desce de novo. Aí ela desce pelo esôfago e aí ela vai se alojar aqui no intestino. Então ela fez todo um caminho antes de se alojar e aí ela vai tirando o alimento daqui, vai crescendo, vai se tornar a lombriga adulta, que vai se reproduzir, macho e fêmea, que eu mostrei pra vocês. E vão colocar os ovinhos, esses ovinhos vão cair no solo com as fezes. Vão contaminar verduras, água, enfim, lá no ambiente. Dentro desse ovinho tem o embrião, que aí vai ingerir, a pessoa vai ingerir esse embrião na verdura, na fruta, na água e vai começar a frio de novo. Então como a lombriga se pega por ingestão, aqui entra a profilaxia de saneamento básico, de novo, e higiene pessoal, lavar bem as mãos, tomar água filtrada, lavar os alimentos, enfim, tá? E o saneamento, porque se essas fezes não atingem o ambiente, nada disso acontece, tá? Enterobiose. Aqui é o nome científico, enteróbios vermiculares. É o oxiúrio, ele é conhecido por oxiúrio. Esses vermes adultos, eles se reproduzem no intestino e as fêmeas, quando elas vão fazer a postura dos ovos, elas vão para a região anal. Isso provoca uma coceira no ânus, porque elas fazem a postura dos ovos próximo à região anal. É comum uma autoinfestação, se a criança coçar o ânus e pôr a mão na boca, porque ela está levando os ovinhos para a boca e começa tudo de novo, tá? Os sintomas são coceira na região anal, diarreia, náuseas, emagrecimento, vômitos e dores abdominais. Então, aqui está o ciclo, tá? Os ovos vão ser colocados lá nas pregas perianais, ou seja, próximo do ânus. E essas larvinhas lá nos ovos, elas vão amadurecer em 4 ou 6 horas. Aí elas já estão maduras. Essa fase é uma fase de diagnóstico, ou seja, se fizer exame de fezes, vai encontrar os ovinhos. Então, é uma fase de diagnosticar a doença, tá? Aí, essas fezes com esses ovos entrando em contato lá no solo, aí o que vai acontecer? A pessoa vai ingerir esses ovos com esse embrião dentro, tá? E aí, essas, ingerindo o ovo, a larvinha que está lá dentro vai sair desse ovo lá no intestino. Aí tem lá a fêmea e o macho. Aí os adultos, eles, os machos adultos, eles vão ficar aqui, é no intestino grosso, tá? É esse aqui, ó, que está em amarelo. Então, eles vão ficar alojados aqui e a fêmea, quando ela estiver pronta para colocar os ovos, ela vai se locomover próximo da região do ânus, que é onde ela vai fazer a postura dos ovos, tá? Então, esse estágio aqui é que é o estágio de infecção, que é quando ocorre a ingestão dos ovos. Então, aqui, a mesma coisa, profilaxia é saneamento básico, né? E lavar bem as mãos, os alimentos, tá? Então, aqui é a mesma prevenção da lombriga. Ancilostomose e necatoriose, que é o amarelão, tá? Tanto um quanto o outro, que é o ancilostoma dodenálio e o necator americanos, os dois vermes causam o amarelão. Então, as pessoas portadoras dessa verminose, elas ficam pálidas com a pele amarelada, daí o nome amarelão. E elas ficam pálidas por falta de sangue, né? Porque elas vão ter anemia, aí ficam desanimadas, não têm vontade de fazer nada, pela falta de sangue, tá? Então, os vermes possuem placas cortantes ou dentes, que rasgam as paredes intestinais, sugam o sangue e provocam hemorragias e anemia, que é o verme daquela boca que eu mostrei pra vocês, que tem aqueles dentinhos, tá? Os sintomas são tosse, pneumonia, cólicas, náuseas, anemia e hemorragia. Então, aqui, tem lá, a pessoa, vamos começar por aqui, a pessoa eliminou as fezes com os ovos lá no solo, tá? Aí, esses ovinhos têm o embrião, tá lá no solo. Desses ovinhos, vai sair lá mesmo no solo a larvinha, e essa larvinha vai penetrar na pele. Tá vendo que aqui, a transmissão é diferente, não é ingestão. A larva penetra pela pele. Aí, ela penetrou, ela vai subir pela circulação, Ela vai passar pelo estômago, pelo coração, pelo pulmão. Aí, ela vai chegar lá na traqueia e vai pro esôfago de novo, que vai descer e vai se alojar no intestino. Tá vendo que esse ciclo, ele lembra o da lombriga. Só que, qual a diferença? A lombriga, a pessoa ingere o ovo, né? E aí, depois, a larvinha vai sair aqui no intestino e vai fazer todo esse caminho e vai voltar pro intestino. No caso do ancilóstomo, não foi ingerido o ovo. A larva penetrou pela pele. Só que o caminho aqui é mais ou menos o mesmo, tá? Do ciclo. Nesse caso, a profilaxia envolve saneamento básico, porque as fezes foram eliminadas no ambiente. Mas, aqui entra o andar calçado, né? Que a gente não falou lá nas outras duas, porque as outras duas que nós falamos, que é a enterobiose e a ascaridíase, se pega por ingestão de ovos. Aqui não, aqui a larva entra pela pele. Então, tem que andar calçado, tá? Aqui eu coloquei o Jeca Tatu, não sei se vocês conhecem. É um personagem do Monteiro Lobato. Então, na época, o Monteiro Lobato fez esse personagem no livro, mostrando como um alerta a vida de uma pessoa que trabalhava na zona rural, né? E que andava descalço o tempo todo e que ele não tinha vontade de fazer nada. Então, assim, ele era ativo, mas ele passou a não ser mais. Ele ficou preguiçoso, ele não tinha vontade de fazer nada, ficou pálido. E por quê? Porque ele estava com ancilostomose que provoca todos esses sintomas. Então, o Monteiro Lobato criou esse personagem, que ficou famoso, tem até filme, né? Como um alerta, para mostrar, assim, a importância de se andar calçado, a pessoa que está trabalhando lá no solo. Então, jamais ficar sem calçado, porque ele pode se contaminar e ele perde toda a vontade de fazer as coisas e pode se agravar, lógico, né? Por conta da anemia, mas isso foi assim, mais como um alerta, né? Apesar de ser um livro infantil, mas foi nesse sentido, de mostrar a importância de se tomar cuidado com esse tipo de verme, tá? Agora nós vamos falar da larva migrans cutânea, cutânea pele, tá? Que é o bicho geográfico. Então, essa larva migrans, o nome científico do verme é ancilostoma, ele também é um ancilóstomo, só que eu coloquei aqui sem espécie definida, porque se a gente estiver falando, por exemplo, do cachorro, é ancilostoma canino. Se a gente estiver falando do gato, é ancilostoma brasiliense. Então, eu estou falando do bicho geográfico, seja pela transmissão de cachorro ou gato. Então, eu não estou especificando qual é. Então, isso que significa SP, que é sem espécie definida, tá? Mas ele é um ancilóstomo. Então, esse verme, ele está presente no intestino e nas fezes de cães e gatos, que foram contaminados por ingestão de ovos e, em alguns casos, até de larvas, tá? As larvas, elas são comuns nas praias, onde cães e gatos circulam. Mas elas também podem ser encontradas em gramados, em tanques de areia, escorregador de parquinho, escola, quintais, resíduos de construção, quadras de esporte. Então, se o cachorro, o gato, está contaminado e ele fez as fezes ali no local, ele deixou a contaminação, tá? Mas é comum em praias, onde existem cães e gatos ali, né? Podem se alojar nos pés, nas nádegas, nas pernas, nos braços, antebraços, mãos, ou seja, onde a larva penetrar. Os sintomas são uma coceira intensa, que vai piorando à noite, linhas tortuosas e vermelhas, que são semelhantes ao contorno de um mapa, daí o nome bicho geográfico, inchaço e uma sensação de movimento debaixo da pele, porque realmente a larva está debaixo da pele, tá? Então, o que acontece? É o seguinte, vou começar por aqui. O cão ou o gato, eles têm a larva que está se reproduzindo no intestino deles, certo? Aí, essa larva migrans, na verdade, é o ancilóstomo, viu gente? É que é conhecido por larva migrans, o nome. E nós estamos falando da cutânea, tá? Que é a da pele. Então, está lá no cachorro, no gato, que ele pegou ingerindo ovos, ou mesmo ingerindo a larva, e aí, esse ancilóstomo adulto vai se reproduzir lá no intestino deles. Aí, eles vão eliminar as fezes com os ovinhos. Então, o ovinho está com a larva dentro, está lá no solo, tá? Na areia, principalmente, né? Nesse caso, é mais areia. E aí, essa larguinha vai sair desse ovo, que é uma larva pequena, e ela vai se desenvolver e vai se transformar numa larva adulta, tá? Então, é um outro estágio de larva, lá mesmo na areia. Aí, uma pessoa entrando em contato com essa larva, seja no braço, seja a perna, nádegas, onde for? Se ela sentar ali e a larva estiver na areia, entendeu? Então, qualquer lugar. Essa larva vai penetrar pela pele, uma pele que tiver com algum ferimento, principalmente, tá? Que aí fica fácil da larva entrar. Aí, ela entra e ela vai ficar debaixo da pele, porque ela não se adapta a ficar no nosso intestino. Ela vai ficar debaixo da pele. Então, por isso que a pessoa tem sensação de movimento debaixo da pele. Realmente, ela está se movimentando debaixo da pele, tá? E, então, ela não é adaptada a viver no nosso intestino. Ela é, na verdade, adaptada a viver no intestino de cães e gatos. Que aí, eles ingerindo, vai acontecer o desenvolvimento do verme no intestino deles. Normal, é um verme. Agora, no nosso caso, ela não está adaptada ao nosso corpo. Então, ela entra por um ferimento qualquer da pele e fica debaixo da pele, tá? Aí, tem que fazer tratamento, né? No caso, se coloca gelo em cima desses ferimentos, coça muito. Aí, tem pomadas específicas. Até matar essa larva que está embaixo da pele e o próprio organismo se encarrega de absorver. Mas demora um tempo, assim, pra tratar. Não é uma coisa rápida, não. Aí, na pele, olha, fica desse jeito, ó. Se não, pior. Depende. Então, tá vendo que forma o caminho? Esse foi o caminho que a larva vai encontrando, né? Que é o ancilóstomo. A gente fala larva migrans, que é o ancilóstomo. Então, ele foi encontrando um caminho aqui e vai passando aqui por esse caminho. Por isso que a pessoa sente muita coceira, inflama, fica tudo vermelho assim, né? E aí, o que eu falei pra vocês, de colocar gelo aqui em cima, passar pomada, até que ele morra aqui debaixo da pele. Entendeu? Então, pra nós, é isso que vai acontecer. Agora, se fosse pro cão e gato, ele iria pro intestino e ia se desenvolver no intestino como um verme, como outro qualquer. Tá? Então, por isso que é chamado de bicho geográfico, porque ele forma um contorno aqui que lembra, vamos dizer assim, o mapa. E por último, é a filariose, que ela também é uma doença conhecida por elefantíase. E o nome científico do verme é a Vuxereria Bancroft. Então, ela foi a primeira doença infecciosa que foi descoberta como sendo transmitida por insetos. Então, a primeira doença transmitida por insetos, que foi descoberta, foi a filariose. Ela ocorre devido à picada do mosquito Culex. Tá? Que é, no caso, um hospedeiro intermediário e esse mosquito tem que estar infectado. Como qualquer doença que seja transmitida por mosquito, o mosquito, ele não nasce infectado. Ele vai ser infectado se ele picar alguém. A mesma coisa. Tá? E ele é um hospedeiro intermediário, por quê? Porque a reprodução assexuada que está acontecendo dentro dele. O verme, ele provoca uma obstrução do sistema linfático, que é um sistema parecido com o sistema sanguíneo. Esses vasos linfáticos ficam do lado dos vasos sanguíneos. Só que circula água, algumas células, alguns glóbulos brancos, funciona como defesa do organismo. E ele recebe, é um sistema que recebe água em excesso que esteja no sangue, que é passado do sistema sanguíneo do sistema linfático. Então, esses vermes vão se alojar nesses vasos. Então, imagina o que acontece, tá? No homem. Esse homem é um hospedeiro definitivo e é onde acontece a reprodução sexuada dos vermes, tá? Isso tudo vai causar uma trombose. A trombose é um inchaço e o sangue não consegue circular normalmente, por quê? Porque como o verme está no sistema linfático, que é do lado do sistema sanguíneo, então ocorre um inchaço e acaba danificando o transporte ali do sangue pelos vasos sanguíneos. E isso acaba acontecendo uma trombose, acaba tendo um coágulo, um acúmulo de sangue e não consegue passar. Então, é muito perigoso. A presença desses vermes adultos na circulação linfática, após meses ou anos, porque assim, gente, eles podem viver até seis anos, esses vermes, dentro do corpo da pessoa. Então, imagina, se a pessoa continuar com esses vermes, ela tem um inchaço crônico, que aí não tem mais como desinchar essa perna, principalmente na perna. E vai ter um espessamento da pele, então a pele engrossa e dá um aspecto semelhante à pata de um elefante. Então, daí o nome popular da doença de elefanteese. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dor muscular, intolerância à luz, reações alérgicas, asma, coceira pelo corpo, inchaço dos braços, das pernas, das mamas e dos testículos. Então, depende de onde o verme se instalar nos vasos linfáticos. Se ele se instalar no vaso linfático do braço, então vai inchar o braço. Se for da perna, a mesma coisa, que é o que é mais comum nas pernas. Se ele se instalar nos vasos linfáticos das mamas, vai ter um inchaço das mamas e dos testículos a mesma coisa. Então, aqui está o ciclo. Então, vamos lá. Aqui tem lá o macho e a fêmea, que vão ficar lá nos vasos linfáticos, que é aqui do lado dos vasos sanguíneos. Aí, esses vermes vão produzir essas larvas, né? Aí, essas larvas vão cair na corrente sanguínea. Então, eles estão na circulação linfática. Só que eles se reproduzem e originam larvas dessa reprodução deles e essas larvas vão ficar no sangue, circulando no sangue. Tá? Então, passou do sistema linfático para o sistema sanguíneo. Aí, vem um mosquito que vai picar a pessoa e vai adquirir a larva, porque ele se alimentou do sangue e a larva estava no sangue. Então, esse mosquito passou a ser um mosquito transmissor, que é o Culex. Aí, ocorre um desenvolvimento dessas larvas dentro do mosquito, né? Ocorre até um desenvolvimento, uma reprodução assexuada, porque esta parte aqui, em vermelho, que é a parte que está dentro do mosquito, ele é um hospedeiro intermediário. Então, as larvas vão se reproduzir sozinhas. Aí, as larvas vão, dentro do mosquito, ir para a boca, ali, na saliva, que no momento que ele vai picar uma pessoa qualquer, ele vai transmitir, através da picada, a larva. Aí, o que acontece? A larva entra pelo sangue, vai para o sistema linfático e aí vai crescer e se tornar vermes adultos, macho e fêmea, que vão se instalar no sistema linfático da pessoa. E aí, reproduz e começa tudo de novo. Então, essa parte aqui em azul é a reprodução sexuada que está acontecendo dentro do homem, porque ele é um hospedeiro definitivo, tá? Então, aqui, para a profilaxia dessa doença, já é diferente porque é mosquito, né? Então, tem que eliminar o mosquito, tratar os doentes, usar mosquiteiros, telas, em portas, janelas, enfim. E é profilaxia relacionada a doenças transmitidas por mosquitos, tá? Então, olha, esse é o Culex, é a fêmea, né? Do mosquito Culex. E é assim que fica, por exemplo, aqui, perna, né? Eu coloquei essa foto para vocês perceberem a diferença, olha. Então, a perna fica até mais escura, a pele, né? Porque ela fica grossa, olha, fica toda lesionada. Fica uma pele grossa e muito inchada, porque as larvas estão no sistema linfático e aí existe uma dificuldade muito grande de circulação, certo? Então, é bem complicado. Então, se fica muito tempo, já chega num momento que não volta mais, entendeu? Mesmo que mata o verme dentro da pessoa, mas ele já prejudicou muito o sistema linfático. Então, para voltar com o tamanho normal da perna é muito difícil, tá? Aqui eu tô mostrando da perna, mas vocês sabem que pode ser braço, mama, testículo, mas perna é que é mais comum, tá? Tem mais casos, assim, dos membros inferiores, tá bom? Bom, pessoal, nós terminamos, então, o filo dos nematórios e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima aula e um beijão pra vocês. Tchau, tchau.